Olá, hoje eu vou falar para você sobre o monóculo Linx, da Aztec. Bom, eu gosto muito de observar a vida selvagem, ou seja, levar um binóculo ou monóculo para observar os passarinhos. Inclusive, aqui está cheio de passarinho cantando agora de manhã cedo, eu já observei vários, diversos. Um chamado Thie Sangue, se não me engano, que é vermelho e preto, enfim, vários passarinhos muito bonitos por aqui. E por que eu gosto do monóculo? Eu gosto muito, principalmente, quando eu vou levar crianças para fazer atividades. Eu percebi ao longo do tempo que as crianças acabam tendo um pouco de dificuldade do uso do binóculo, pelo ajuste nos olhos. Então, acaba que a criança fica apenas com um olho aberto, o outro fechado. Então, para facilitar a vida, eu acabo levando o monóculo, que resolve muito bem a situação. Matheus é um que adora utilizar o monóculo e, em diversas situações, acaba não só observando passarinho, etc., mas a gente acaba procurando alguma coisa mais longe, fazendo algum tipo de jogo de charada durante a caminhada para entreter um pouco mais. Isso é muito importante para quem faz atividades com a criança. E, além disso, isso aqui parece uma luneta de pirata, então também é um outro tipo de brincadeira que a gente pode fazer. É o que eu sempre falo, a gente vai levar as crianças para fazer atividade, mas tem que procurar sempre criar alguma coisa ao entorno daquilo, daquela situação, para que eles fiquem empolgados em fazer a caminhada. Ainda mais se é uma caminhada um pouco mais longa. Bom, falando aí de especificação técnica do monóculo, ele pesa 312 gramas, ele mede 15,5 centímetros. E, para você que é um pouco mais técnico, ele é 10 por 42 milímetros. Isso significa dizer, pela informação do fabricante, que são 50 metros de aproximação. Aliás, deixa eu ver se a câmera está bem posicionada aqui. Ótimo, está excelente, estou vendo? Se o foco está bom, eu acho que está bom, sim. Ótimo. Ele tem, obviamente, uma regulagem de ajuste da visão, mas ele não aproxima mais ou menos, ou seja, ele não tem aquele sistema de você trazer mais para perto ou mais longe, a lente é fixa. Ok? Bom, então esse aqui é o monóculo Lince da Aztec. Ah, inclusive ele vem com um estojinho para proteger também. Beleza? Bom, se ficou alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui na descrição. Um abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho